Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos ao nosso Huntercast episódio número 12. Eu sou o Zeca e eu tô aqui mais uma vez, décimo segundo episódio, toda sexta-feira, com o meu amigo Fábio Costa. Tudo bem, Fábio? Fala, Zeca! Tudo ótimo, graças a Deus. Bom, muito bom estar aqui, né? Décimo segundo Huntercast aqui com você, aqui com vocês, pessoal. Parabéns por você ter tomado a decisão, quem tá aí do lado de lá assistindo a gente, né? Parabéns por você estar aqui conosco, nós vamos falar aí algumas coisas que têm acontecido nesse exato momento, né? E foi legal porque depois da gente ter montado o Telegram, né? Então, o Jadir ali já tá falando boa tarde, o Luiz já tá falando boa tarde, boa tarde, pessoal, muito boa tarde aí. Pessoal de figurinha carimbada, tá todos vocês vendo aqui. É, Arlete, olha aí, que show, que show, que show, pessoal chegando, Marcel, chegando. Gente, na semana a gente criou o Telegram, né? E vocês batizaram o nome aqui do nosso canal do Telegram de Não Tem Volta, né? Pessoas que querem realmente fazer a coisa acontecer, pessoas que querem dar um passo a mais, querem mudar a estrutura, mudar pensamentos, essa coisa toda que a gente tem trago aqui nos Huntercasts. E foi muito legal, se você ainda não tá no Telegram, acho que o Zeca, você pode colocar aqui pra gente o link. Acabei de colocar. O Zeca tá com o administrador, ó, o Zeca já colocou aí, é amazonhunter.org barra não tem volta, que foi o nome do nosso grupo, né? E nós fizemos uma enquete lá no Telegram, né? Com dois assuntos, e o assunto de hoje, o mais escolhido foi o que fazer em momentos de crise, né? A gente tá passando num momento bem, com muitas, muito mais incertezas do que incertezas, né? Então, é um momento que a gente vai, nós vamos estar falando aqui, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu fui aprendendo nesses dias, nesses dias não, nesses anos, né? Pra que a gente possa, não é que é aproveitar, ah, aproveitar a situação. Na verdade, não. A coisa está acontecendo e a gente precisa de tomar algumas ações, precisa de tomar decisões, né? E é bom, foi muito legal vocês, vocês que estão lá no Telegram e participaram dessa enquete. Aliás, fala pra gente quem veio do Telegram, fala aqui quem veio do Telegram, se alguém veio do Telegram, fala aqui na mensagem pra gente ver também, que tá vindo do canal. Show de bola. Inclusive, acho que foi ontem, antes de ontem, acho que foi ontem, nossa, a gente tá colocando tanto conteúdo lá no Telegram que, basicamente, eu faço um download da minha cabeça, né? Eu faço, eu coloco lá o dia a dia de um Amazon Seller, como que você pode fazer vendas diariamente na Amazon de uma forma escalável. O que é escalável? É que os computadores façam as vendas pra vocês, né? Eu, quando eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje, e de a gente trazer essa força, né? De fazer o dinheiro trabalhar por a gente. Se alguém já fez, já deixou o rastro de sucesso, por que não a gente não modela esse modelo e faz a coisa acontecer da mesma forma, né? Então, hoje, a internet possibilita a gente fazer escalável isso, né? Vendas, se você vendia 20, 30, 50 produtos, passar pra 100, 200, 500, mil, 2 mil produtos. Ó, a Arlete tá falando que tem muita dica top lá no Telegram. Que legal, Arlete! Edneuze tá perguntando qual o Telegram. Um pouquinho aqui em cima no chat, Edneuze, tem um link. É um Telegram que eu posto em sites pra você fazer mais venda na Amazon, tá? E eu postei, cara, são essas coisas, o Zeca sabe como é que eu sou, assim, com essa coisa de... Porque é o seguinte, muita gente não sabe ainda por que a gente faz aqui o Huntercast, por que a gente divulga essas informações todas. E foi, eu simplesmente quis deixar um legado, né? E tá cada vez mais esse legado ficando maior, mais abrangente. No mundo inteiro já tem pessoas, alunos Amazon Hunters fazendo a coisa acontecer. E essa semana eu recebi, o primeiro foi um print, né, do Jouber. Ele colocou, ele recebeu 20 mil dólares em 30 dias. 20 mil dólares em 30 dias, eu acho que é legal, né, Zeca? Assim, ainda mais se for enviar pro Brasil agora, então, acho que fica bem legal. Se fizesse a conversão pensando no Brasil, 20 mil dólares em 30 dias... É, funciona bem. E aqui mesmo, nos Estados Unidos, já funciona muito bem, né? 20 mil dólares, são poucas pessoas que recebem 20 mil dólares em 30 dias. Deixa eu até te fazer uma pergunta dele, especificamente. Ele fez 20 mil dólares em 30 dias, ele tem algum funcionário? Só ele? O Jouber, ele nunca tinha feito uma venda online. Me encontrou num vídeo, acho que foi do Facebook, um vídeo que ele viu, achou legal. Entrou no Amazon Hunter, depois ele foi pra mentoria, depois da mentoria, ele foi pra outro, um aspecto que fica mais próximo comigo e algumas situações de coaching e tal. E hoje o cara, assim, tá explodindo, né? E ele mandou um áudio muito massa. A gente tem algumas reuniões pra um grupo separado, e ele falou, não, olha, eu não posso ir, mas é por uma boa razão. E a gente deve até falar um pouquinho sobre isso aqui. Vamos deixar o suspense pro final, esse áudio? Não, eu acho que, eu até falei com o Zeca, Zeca, vamos compartilhar com o pessoal do Huntercast isso, que eu acho que é legal, né? A gente ter essas coisas, né? Então, no final, o Zeca coloca aqui a imagem, ele mandou o print do Seller Central dele. A imagem eu vou colocar aqui, e aí no final a gente fala, ó, pra você vai estar aparecendo aí agora a imagem, deixa eu ver. Pô, então show, depois a gente coloca o áudio. Essa tela do Seller Central, e gente, pelo amor de Deus, não vem com, ah, tá copiando da internet, você pode até procurar da internet, porque realmente é dele, né? Então, ele até, eu dei um print do meu próprio celular, né? Mas a ideia, pra quem tá aqui no Huntercast e estiver pensando nisso, não faz sentido nenhum pra você estar aqui. Mas se você tá aqui é porque você já me conhece, já tá começando a pensar nessas coisas de Amazon Seller. E esse print aí, pra quem já é Seller, a Amazon Seller já conhece. Você pode olhar no seu celular. Gente, o aplicativo da Amazon no celular é inacreditável. Você consegue ver todas as suas ordens, você consegue ver o quanto que você tem pra receber, você consegue ver muita, muita, muita coisa na sua mão, no seu celular. Você vai simplesmente correr ali e ver as análises, né? Então, ele mandou esse print aí pra gente, que o Zeca colocou aí na tela, e foi inacreditável. Porque, assim, poxa, é uma pessoa que nunca, nunca tinha feito uma venda online. E aí, ela vende 20 mil dólares. Então, tipo assim, em 30 dias. Só que detalhe, no áudio que o Zeca vai colocar aqui no final dessa nossa Huntercast, ele fala assim, eu peguei o cartão, eu usei todas as... Tudo que eu tinha de dinheiro, eu usei pra comprar mais. E pedi o cartão de crédito emprestado pro chefe dele. A gente vai até falar. Eu, assim, algumas pessoas me conhecem, sabem que a minha história foi de queimar ponte. Foi de sair de um emprego que eu ganhava muito bem em Brasília. Eu era webdesign durante oito anos, uma empresa muito grande em Brasília. Tive muitos altos e baixos financeiros. E baixos, assim, baixos, muito baixos mesmo, a níveis muito esquisitos. A gente já até falou aqui no Huntercast 1, quem não assistiu, quiser saber um pouco mais da minha história. Foi situações bem complicadas mesmo, muito complicadas. E, numa dessas altas e baixos, eu já tava ganhando bem em Brasília, né? E eu decidi queimar as pontes. Mas eu não indico isso. Cada um é cada um. Então, a gente tá falando... Hoje a gente vai falar um pouco de crise? Um pouco não. Nós vamos a fundo. Inclusive, eu trouxe até coisas científicas aqui pra que a gente possa entender o que os grandes fazem e o que a gente pode modelar, né? Então, o que que acontece? Quando eu tava nesse momento, eu simplesmente rompi, eu escutei... Olha só, Zeca, essa história que eu vou contar aqui pra você, talvez você não saiba dessa. Nesse período que eu tava, eu tinha três empregos, eu tinha um emprego que eu ganhava bem, tinha uma empresa de artigos esportivos e fazia multinível à noite. Que era uma montanha-russa. Às vezes eu tava com uma equipe boa, daqui a pouco eu já não tava com a equipe mais. E eu já não queria... Eu queria ter uma coisa que eu pudesse... Eu mesmo, eu e um computador, e a internet que eu pudesse fazer de qualquer lugar. E eu quisesse ter mais tempo com a minha família. Foi isso que começou a gerar aquela coisa de e-commerce que comecei há 15 anos atrás, essa coisa toda. O que que aconteceu? Teve uma história que era o seguinte, um general, eles estavam chegando numa ilha, eles desceram na ilha com os navios, e tinha um exército. Só que, vamos dar um exemplo, esse exército tinha 300 pessoas, e o exército inimigo tinha 5 mil pessoas. Ele olhou pro exército inimigo, olhou pro exército deles, falou assim, cara, a gente vai perder essa guerra, se a gente realmente não... se eu não fizer alguma coisa. Sabe o que que o general decidiu fazer? Queimar os barcos. Ele virou pra trás e mandou queimar todos os barcos. O exército olhou pra trás e falou assim, agora não tem volta. Eu não tenho como pegar o barco. Então, é o seguinte, vamos fazer essa coisa acontecer. Não tem como, né? E aconteceu. Na verdade, eles ganharam essa guerra, é uma guerra bem conhecida. Inclusive, tem vários livros falando sobre essa guerra especial. E isso me trouxe muito à tona, sabe? E na época, eu sou um pouco difícil de indicar esse livro, mas como a gente tá falando de crise, ele contrapõe algumas coisas que a gente acredita desde pequeno na escola. E eu preciso compartilhar isso aqui com você hoje. Você que tá assistindo aqui, quem não tá assistindo, for escutar depois, lembrando que a gente tá no Spotify. Basta colocar lá Hunter Cash no Spotify, você pode, enquanto você tá dirigindo, essa coisa toda. Ah, e se você já tá gostando da nossa temática aqui, vai clicando em curtir, porque aí eu fico sabendo se a gente tá levando conteúdos bem relevantes. E uma coisa legal, vai contando pra gente também, uma coisa pra gente poder já ir colocando. Uma grande sacada do Hunter Cash ao vivo é essa interação que a gente pode ter com vocês. Então é muito importante vocês colocarem algumas dúvidas que vocês têm com relação ao tema, então coloca aqui pra gente. E também, se quiser compartilhar a sua história sobre algum momento, por exemplo, das coisas que a gente vai falando. O Fábio acabou de falar de queimar os navios, né? Então conta se você já fez alguma coisa assim, conta pra gente e a gente vai interagindo também. Um show de bola. E aí, nessa decisão, eu estava lendo um livro chamado Trabalhe 4 Horas por Semana. Maravilhoso. Que é meio louco, né? Se você falar assim, ah, como assim? Trabalhar 4 horas por semana? Isso não existe. Porque a gente foi programado que a gente tem que trabalhar muito. Você só vai ganhar dinheiro se você trabalhar muito. Você tem que... E um monte de coisa que a gente escuta no dia a dia, né? Pois bem, eu decidi ler esse livro. Quando eu li esse livro, Trabalhe 4 Horas por Semana, eu fiquei maluco. Falei, cara, como que a gente não aprende essas coisas? Por que que isso não é... Por que que isso não é mais difundido? É um livro... Querendo entender essas coisas, né? Por que... O que que tá rolando por trás? Por que que... É o governo que não quer que realmente a gente cresça muito e ele não tenha empregado? Como é que funciona tudo isso, né? Então, eu indico... Inclusive, na mentoria, eu só indico o livro Trabalhe 4 Horas por Semana pra... Ah, tá... Aí, ó. Pra uma galera que eu começo a perceber que eles são fortes. Eu tô até falando aqui do livro, mas tô meio assim, né? Mas esse livro... Não, ele é um livro, né, Fabio? Que eu acho que o título é muito engraçado. Eu relutei muito pra ler esse livro. Você fala assim, o título... Puta, cara, é título de enganar. 4 Horas por Semana. Não é nem por dia. Trabalha 4 Horas por Semana. Mas na hora que você lê o livro, te abre a mente, assim, de um jeito... Ah, é. Assim, e a questão do poder de decisão, né? No livro, a gente tem a situação de você ter um poder de decisão. Decidir no momento. E no momento, eu tava com 3 empregos. Tinha um emprego legal, com benefícios, tinha plano de saúde, tinha aquelas coisas todas. A empresa, durante 6 meses do ano, ela pagava mais pra gente. Aquela coisa toda. Quando eu falei de sair, as pessoas mais próximas de mim pensaram que eu estava manuco. Tipo assim, cara, você é louco? Você tá doido? Você tem família, você tem filha, tem tudo. E eu falei assim, meu Deus, como que eu vou fazer? E aí eu tô lendo o livro e teve uma página que ele falou assim, você tem que decidir. Cara, mas foi batata. Eu desminclei de tudo e foquei só em e-commerce. Paz, nem. Foi a melhor decisão da minha vida. Mas isso foi que eu decidi, porque eu sabia que eu ia trabalhar insanamente, que eu ia... A Célia tá perguntando qual o livro. Eu trabalho quatro horas por semana. E foi insano. Três meses depois, eu tava ganhando mais, muito mais, do que nos outros três empregos. Então, assim, foi uma decisão minha. Mas eu prefiro indicar que você planeje pra sair, ou se não sair, igual o livro do Tarrico Pecório fala de várias cestas de ouro, né? E você ter cestas de ouro pra que você possa ter mais tranquilidade financeira. E eu fui estudando isso, estudando isso, estudando isso. E agora a gente vai entrar num assunto da crise. Das crises. Não, vai falar. Misturei inglês e português agora com a loucura aqui. Da crise. Eu vou até deixar o Zeca fazer as perguntas, né? E a gente vai falar hoje. Olha só. Hoje aqui, nós vamos falar do tema que foi definido, escolhido no Telegram. Que é o que fazer em momentos de crise. Quem tiver pergunta da Amazon, não tem problema. Você pode fazer aqui. A gente... Provavelmente a gente não vai responder aqui agora, porque a gente vai responder mais o que tiver na nossa temática, mas coloque aqui. Porque vocês já estão percebendo que o Huntercast é de acordo com as perguntas que vocês fazem aqui. Na Huntercast anterior, a gente falou tudo de parte técnica. Como que funciona isso? Como que funciona aquilo? Técnico mesmo, de mexer no computador. hoje, a gente está falando de mindset. Por quê? Deixa eu falar um negócio aqui para você. Porque, na verdade, quando você entender que for a sua mente que estiver blindada, que ela estiver forte, só aí você vai dar conta de ter resultado de verdade. E é assim. Eu posso passar todos os Huntercasts falando de técnica, falando de alguma coisa nesse sentido. Vou falar para você o seguinte. Se você não tiver uma mentalidade forte, não vai adiantar nada. Então, a gente gerou essa situação de desenvolvimento aqui no Huntercast para que você possa de verdade alcançar os sonhos que você se programou para alcançar. E eu tenho certeza disso. A gente sabe muito disso. E como que a gente sabe? Estudando, lendo, acompanhando os grandes, vendo como é que funciona. Eu, particularmente, posso te levar até milhões, né? Para bilhões, por exemplo, eu pude conversar com o Carlos Wizard, um dos poucos bilionários do Brasil. E ele me deu uma dica que eu quero compartilhar com você aqui. Eu já falei algumas vezes nas mídias sociais, eu já... Eu devo ter falado aqui no Huntercast já sobre isso. Inclusive, tem uma foto minha, acho que está no Instagram, no Facebook, o Carlos Wizard fazendo uma palestra com um vídeo meu. Muito massa as coisas, né? Um mentor seu e, de repente, você vê na internet o seu mentor colocando um vídeo seu. Falei, cara, que louco. O Carlos Wizard, o dono do Wizard, hoje, ele tem uma hold muito forte chamado Esforza, que são várias empresas, né? Juntas, com o Flávio Augusto, inclusive. E eu gosto de ter essa questão, assim, de ter esse mindset. Porque são pessoas que não tinham nada também, igual o Tony Robbins. Hoje eu quero falar de crise aqui. Uma das coisas mais fortes de crise que eu aprendi aí da crise foi trabalhar com a ideia do Tony Robbins. Vamos lá, Zeca. Vamos lá, muito bom. O que eu gosto é que a gente vai indo aqui num ritmo muito louco e as coisas vão acontecendo. Só um aviso para todo mundo, eu coloquei aqui o nome do livro, que o Fábio falou, coloquei aqui na descrição o nome do livro que ele indicou e o nome do autor. Bom, gente, Fábio, uma coisa muito legal que a gente já começou mostrando a imagem ali do 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 Jauber, é isso? Jauber, é. Do Jauber. E, cara, mais louco é aquilo ali, ele está em 30 dias, né? Ele está exatamente... Já pode adiantar o que você está falando. Ele está exatamente no momento da suposta crise. Ele está aí nos Estados Unidos ou ele está aqui no Brasil? Está aqui nos Estados Unidos. Cara, ou seja, mesmo aí nos Estados Unidos, que aí nos Estados Unidos a situação está... É, a pandemia está alucinada, né? É, está muito mais louca, as coisas estão muito mais fechadas que no Brasil, está tudo muito mais louco. O que a gente chega a não saber o que vai dar. Você está falando dos Estados Unidos, né? É. A Márcia, também da mentoria, ela está no Brasil, está em São Paulo agora nesse momento, eu acho, não sei se ela está viajando agora, mas ela me mandou um print. Sabe o crescimento dela nesse momento agora? Faço ideia. 2.297%. 2.297%. Por que eu sei exatamente esse número? Porque ela mandou o print para mim e eu gosto dessas coisas assim de números, essa coisa toda e eu falei, uau, né? A Márcia está no Brasil. Está no Brasil, né? Então, assim, fazendo vendas online aqui na Amazon dos Estados Unidos loucamente. Na verdade, é o seguinte, Zé, eu já falei isso aqui na Hunter Cat anterior. Você imagina se a Amazon já vendia muito antes? Você acha que as pessoas estão comprando online agora? É a pergunta que eu jogo aqui para todo mundo que está com a gente hoje aqui, né? Eu acho que casa, até que uma coisa que o Marcos Welter acabou de colocar aqui embaixo, né? Na crise vale muito a pena estudar a pirâmide de Maslow, né? A pirâmide de Maslow é um conceito de marketing onde ele fala das necessidades da pessoa. Humanas. E o fato que, assim, tudo que a gente tem hoje necessita de uma entrega, basicamente. Necessita que a gente compre comida, todas as coisas que a gente tem, a gente está precisando comprar online. Comprar online virou uma necessidade agora, né? Virou uma necessidade fundamental. Mas antes da gente entrar nesse ponto específico, queria muito entender com você o que você acha, o que na sua visão significa o termo crise. porque é muito louco que a gente utiliza ela como se a... Sabe aquela... O Simpsons tem muito desenho, ela fala assim, ah, socorro! Tem aquele bonequinho do Futurama, né? O robô que fica, ah... E é muito louco que a gente passou por crise em 2008, passou por crise por 2010, está passando por outra crise agora. A crise é algo tão novo, assim, pra gente? O que é crise? Se você acha que é algo tão novo, você acha que só vai acontecer agora? Três perguntas de uma vez, só. É, depois... Depois de alguns anos estudando, Zé, que eu comecei a mudar cada vez mais a minha mente pra isso, tá? Eu lembro muito bem da crise de 2008, que foi uma crise muito forte na Bolsa de Valores. Eu ainda não investia na Bolsa na crise de 2008, sabe? E eu acho que eu senti, inclusive, dor, crise. Eu nem investia e eu já estava com medo. Meu Deus, não, Bolsa não é pra investir e não sei o quê, não. E quer dizer que as empresas podem quebrar, porque foi uma realidade. inclusive bancos mundiais que quebraram. E eu, nossa, mas como é que funciona aquela coisa toda? Tem sete anos. E olha só, gente, deixa eu falar. Nesse contexto de crise, tá? Terça-feira, eu estava com o pessoal da mentoria. Todas as terças-feiras tem um pessoal que faz mentoria comigo, já vendem bastante na Amazon, e é um trabalho bem legal. É uma galera com mentalidade muito forte, muito pra cima. E eu estava compartilhando com eles que eu falei, gente, ó, de tudo que eu falei hoje, vocês vão guardar uma coisa em vista, que é a sacada que o Carlos Ruiz me passou. O Carlos Ruiz, ele tomou uma decisão com a esposa dele, e ele me falou, eu pude ficar numa sala com ele, e ele falou, olha, eu decidi com minha esposa que a gente, qualquer valor que a gente recebesse, a gente ia juntar 10%. Então, não é questão de dinheiro, não é questão de valor. Ah, se eu ganhei 100 dólares, separa 10 dólares. Se eu ganhei 100 reais, separa 10 reais. Por quê? Pra você criar um hábito, com o hábito disso. Porque aí, se você ganhar 20 mil dólares, você não tem aquele medo, ai, meu Deus, mas 2 mil dólares, eu preciso de pagar a conta, ou não. Ah, eu tô precisando de pagar a conta agora, eu tô precisando de fazer isso, aquilo, outro. Se você não se paga primeiro, normalmente, você vai continuar pagando incêndio. E, Zeca, quando eu entendi isso, foi uma loucura na minha cabeça essa coisa, né? Eu acho o seguinte, a crise, eu vou dar um exemplo do Tony Robbins. Eu acho que eu já dei até esse exemplo aqui, vou falar de novo. Tony Robbins, hoje, é um dos maiores influenciadores do mundo, né? Se não for o maior, é um dos maiores, né? Na atualidade. E ele era pobre, pobre, pobre mesmo, né? Eu falei, acho que eu falei aqui na Hunter Cat anterior, um vizinho dele foi entregar uma cesta de, uma cesta pra eles, de Thanksgiving, e o pai dele batou a porta na cara do vizinho e falou, a gente não precisa disso. E ele saiu todo feliz, saiu abrindo a porta, tá? Nossa, a gente vai ter uma ceia. E a partir daquele momento, ele falou assim, eu decido não passar por mais isso. Pra mim, na minha cabeça, aquilo era uma crise, um momento de muito conflito. Então, o que que pra mim é crise? Momentos de muitos conflitos, aonde tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Muita confusão, muita, muita crise, muita, ele tinha uma ideia, o pai dele tinha outra, o vizinho dele tinha outra, e gerou o que? Uma crise. Hoje, então, a gente tá passando por esse momento de pandemia, tem muito, o mundo inteiro ao redor do assunto coronavírus, por exemplo, e gerando essa crise, inclusive na cabeça das pessoas, não só na cabeça, no bolso também, porque muitas pessoas não podem trabalhar, muitas pessoas não podem ter outras situações, e o que que a gente pode fazer? Aí já seria uma outra pergunta, né? Já tô querendo responder aqui o que que a gente pode fazer pra... Mas falando de crise, pra mim é isso. Onde que você tem muita coisa vindo de encontro, e muitas vezes com ideias diferentes, e isso se torna uma crise. Era o que era pra estar ajustado, ajustadinho aqui, não, aí um lado saiu, o outro lado aqui desinvestou, e o que era pra ser uma bola certinha, o negócio agora tá todo torto, né? Então, é exatamente esse... O que pra mim é crise. Só que... Eu vou só falar mais uma coisa antes de você mandar a próxima pergunta. Fala, fala. Quando eu aprendi que eu podia tirar o S da crise, tudo mudou na minha vida. Tudo. O nome crise, quando eu tirei o S de crise, se tornou CRI. você hoje que tá me assistindo, você hoje que tá me escutando, se você mudar o nome crise pra CRI, você vai... Deixa eu só ver, pessoal, eu tive aqui um... Não, eu tive aqui um aviso que tava desconectando, mas acho que agora tá tudo ok, né? Me falem se desconectou pra vocês, tem uma travadinha. Ah, mas eu tô aqui ver. Coloca aqui no comentário só pra gente ver. Ah, mas parece que tá tudo ok, de novo. Bom, o Fábio, cara, dentro desse ponto, o que eu tava... Algumas coisas que eu tava pensando, é... Você escreveu um e-mail esses dias falando sobre a crise e a questão de... de olhar, né? De que às vezes a gente tem que olhar pra um lado que a gente não tava olhando, que isso também é uma... E a gente dá esse nome de crise. E, cara, o que você acha que acontece com o nosso corpo, com o nosso cérebro, na hora que a gente se vê de frente com uma crise? O que você acha? Só não, né? Que você já estudou, o que você já viu. E isso depende de preparação. Cada um... Ops! Isso vai depender de uma preparação de cada um. Por exemplo, há muitos anos, eu, quando eu escuto crise, pra mim, soa como oportunidade. Não é que é jeitinho brasileiro, tá? Vamos desvincular essas coisas, porque tem gente que me fala assim, eu falo, meu Deus do céu, mas é porque já tá acontecendo, é o que é. se eu já conhecesse mais de ações como eu conheço hoje, na época de 2008, tava todo mundo desesperado, morrendo, ai, meu Deus, perdi. Se eu falar aqui de perca de 1M, de 1 milhão na Bolsa nesse exato momento, o pessoal vai arrancar o cabelo aqui, né? E hoje a gente não é perdido 1 milhão ainda na Bolsa. Você não vendeu, né? Na época de 2008, se eu já tivesse esse entendimento, o que eu viria a crise era a oportunidade. Como eu estudo as empresas, eu estudo os 5 anos dela, mas eu gosto de estudar desde quando a empresa colocou as ações na Bolsa, então eu consigo ver um histórico melhor, eu vejo desde 2008. Gente, olha só, em 2008, tem certos tipos de ação. Se você tivesse comprado em 2008, agora, um pouco antes dessa crise, que aí diminuiu e daqui a pouco vai subir de novo, pelo histórico mundial, pelo histórico de vários anos. Você teria multiplicado o seu valor por mais ou menos 300%. Tem gente que fica, meu Deus, tipo assim, como assim? É o mercado. É o que está acontecendo exatamente agora. E se você tivesse comprado uma ação da Amazon? Se você tivesse comprado uma ação da Amazon? Nossa, eu estou alucinando aqui na Bolsa nesse período, porque agora eu já entendo mais e eu vou indicar para você aqui. Gente, deixa eu falar um negócio para você. o Zeca perguntou o que a gente vai sentir e o normal da gente sentir é medo. A gente tem duas possibilidades com respeito ao medo. Uma, você deixar se tomar ou outra, que ele te leve para um próximo patamar. Por que eu estou falando isso? Se a gente olha no contexto da humanidade, quando mais a humanidade cresceu? Foi um momento de crise. você prestar atenção de, por exemplo, a Amazon, por exemplo, o Google, cresceram em momentos de uma crise muito forte, sabe? No meu caso pessoal, eu tive uma crise muito forte financeira e aquilo lá, naquele fundo de poço, que provavelmente se eu tivesse, não, está tudo bem, não, está legal, já estou ganhando meu salário aqui, e eu não tivesse uma crise muito forte, eu nem estaria mostrando nada aqui para vocês hoje em dia, ensinando hoje centenas e centenas e centenas de alunos do Amazon Hunter com lucros muito grandes. Então, é o seguinte, o trabalho é mental, normalmente é medo, hoje eu não sinto mais isso, hoje eu sinto, quando tem cheirinho, eu sei que, ah, mas vai impactar? Vai se você não tiver preparado, que é uma coisa que eu quero falar, inclusive, aqui hoje, de uma conta que você tem que estar separado de conta de segurança, porque como falou aqui, quem que falou aqui, acho que foi o Marcos, né, então, o ser humano, ele tem alguns pilares, um dos pilares é segurança, se você já tiver uma reserva de segurança, que a gente chama de reserva de segurança, em questão de investimentos, você não vai sofrer com isso, você vai, na verdade, quando você tem uma reserva de segurança, você pode gerar mais criatividade, você consegue gerar mais, ah, mas como é que eu começo do zero, do zero, eu não tenho dinheiro, eu tô na crise, eu não sei o que fazer, eu vou te falar aqui o que você vai fazer, e a primeira coisa que foi quando eu comentei aqui do Tony Robbins, eu vou falar o que ele fez, e tá no livro dele, o primeiro livro que eu li do Tony Robbins foi o Poder Sem Limites, tá, o Zé que pode até colocar esse livro, esse livro é fenomenal, Poder Sem Limites do Tony Robbins, mas pra quem não gosta de ler, é um livro muito grosso, e eu indico, se você não leu ainda, eu indico outros livros, eu já vou falar aqui que é o Pai Rico, Pai Pobre, Segredamente Milionário, e a gente vai falando mais alguns outros livros de acordo com o que a gente vai falando aqui nessa Huntercast de hoje, tá, mas o Tony Robbins, ele falou o seguinte, ele viu outras pessoas de sucesso, falando que, pra que ele tivesse sucesso, ele teria que mudar a mente, ele teria que mudar o que ele acredita, não de princípios, tá, princípio é único, se você tem um princípio, eu tenho um princípio de não fazer isso, de não fazer isso, você não vai passar por cima dos seus princípios de forma nenhuma e nem deve fazer isso, né, mas você tem que fazer, aí tem gente que fala assim, ah, mas aí esses livros, faz lavagem cerebral, meu amigo, é o seguinte, se for fazer uma lavagem cerebral pro bem, faça, porque nós fomos ensinados desde criança que a gente tem que ser empregado, que a gente não pode, que não dá, que pra eu ganhar dinheiro eu tenho que fazer primeiro, segundo, terceiro ano, faculdade, só depois pensar em dinheiro, a gente não tem administração financeira, a gente não sabe o que é um termostato financeiro, a gente não sabe por que o dinheiro passa pelos nossos dedos, por que isso? Porque a gente estudou e viu isso muito, os nossos pais falavam que dinheiro era sujo, o governo, ah, o governo é isso, ah, mas o político só ganha dinheiro porque ele rouba, e a gente começa a ter essas conexões, ah, mas dinheiro não dá em árvore, ah, mas eu não vou te dar dinheiro porque o dinheiro não dá em árvore, então a gente foi programado pra isso, se eu sou programado pra isso, como que eu faço uma reprogramação mental, inclusive? Lendo. Então, você vai lá, por exemplo, o livro Pai Rico e Pai Pobre, eu não entendo até hoje como que a gente, quando é criança, quando é adolescente, nunca teve acesso a um livro como esse, eu não consigo entender, como que a gente não sabe o que é um ativo? Como que a gente não sabe que a gente precisa investir desde novo? como isso? Como é que pode? A gente não sabe dessas coisas. Então, agora é o momento de saber. Se você está em crise agora, se você não está trabalhando, se deu alguma coisa nessa questão de pandemia, se infurne em leituras. É algo inacreditável que vai acontecer com a sua vida, que na verdade aconteceu comigo e aconteceu com pessoas muito grandes. essa é a primeira chave que eu posso passar aqui. E eu vou falar, como eu já estou falando de leitura, eu odiava a leitura. Até os meus 22 anos, eu já falei isso aqui algumas vezes, eu odiava, eu tinha ojeriza, eu não passava de cinco dias e eu não gostava. Mas todo mundo falou que para ler, para ter sucesso, tem que ler, tem que mudar a mentalidade. Eu fui na internet, procurei, tinha um doido lá, que eu também virei doido, falou assim, eu vou andando para o meu trabalho e eu vou lendo. Falei, cara, esse cara é muito louco. Como é que ele está fazendo isso? E olha, a Raquel Silva está aqui, a Raquel da mentoria, ela lendo pela segunda vez para a Rick and Paul. Ela está no desafio da mentoria. Poxa, Raquel, que legal você estar aqui. Então, o que acontece? Quando você... Eu tinha aquela aljeriza, eu precisava de mudar. E aí eu encontrei um cara falando, eu vou a pé. Eu falei, meu Deus, é doido. Quer dizer, quando eu começava a ler, eu queria dormir. Mas por quê? Primeiro eu queria estar lendo deitado, nem estava acostumado ainda e era injeção de saco. Eu não vou ficar lendo isso, não. Eu não sei por quê. Era alguma coisa, de repente foi na minha infância, algum professor que me chamou a atenção na frente de todo mundo, eu não gostei, alguma coisa. Eu realmente tinha uma aljeriza de um fator assim que eu não sei explicar. Mas eu fui para o meu trabalho a pé, falei, se é para fazer isso, eu vou fazer. E isso gerou minhas primeiras três leituras, que foi O Pai Rico e Pai Pobre, O Segredo da Mente Milionária, e eu li O Poder Sem Limites do Tony Robbins, foi o terceiro. E aí gerou-se, hoje eu leio, putz, eu sou alucinado com leitura, por exemplo, minha filha, muitas vezes ela vai pedir presente e ela fala assim, papai, você pode comprar uns livros para mim, uns gibis? Uma vez eu estava no Brasil e eu passando em São Paulo e ela me mandou uma mensagem falando assim, você pode comprar uns gibis para mim? Aí você fala, imagina o pai mais orgulhoso do mundo, comprei quase o negócio todo, eu já estava com as malas malucas, o cara, como é que você comprou esse tanto de gibi, da turma da Mônica? E eu falei, ah, meu amigo, você não tem noção do que tem por trás aqui. Minha filha, quando eu cheguei com aquele tanto de gibi, ela vai lendo, ela lê para a gente todas as noites, e é inacreditável essa possibilidade de a gente poder, se você não faz isso com o seu filho, faça, vale a pena, investir em leitura. Quando eu vejo hoje minha filha, o tanto que ela está independente, o tanto que ela era muito e vai crescendo de uma forma que eu olho assim, meu Deus do céu, como é que ela está aprendendo essas coisas tudo de tanto ler? Então vale muito a pena. Esse é o primeiro passo que eu acho, acho não, eu acredito que você pode sair desse sentimento que o Zeca perguntou. Qual é o sentimento? Muitas vezes é frio na barriga, dor no estômago, e muitas vezes é falta de dinheiro mesmo, acabou. E agora o que eu faço? Eu colocaria isso para você. Primeira coisa, leitura, 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 igual um louco. igual um louco. Leia leituras boas e blinde a sua mente. Fique mais voltado somente os seus olhos, os seus ouvidos para a notícia ruim. Ah, mas é porque isso, só na internet, não sei o que, não faça isso, porque isso prejudica demais. Cara, é muito louco. Quando eu era adolescente, na frente da minha casa tinha um morador em situação de rua, e eu achava a situação dele muito incomum porque eu imaginava um morador em situação de rua pequeno. Todo dia ela tinha uma garrafinha, escovava os dentes, cuidava da higiene e ele tinha do lado dele uma montanha de livros. Mas era uma montanha de livros. E era um senhor muito educado, assim e tal. E eu sempre falava, cara, olha que louco, independente da situação que você está, a leitura ela é algo fundamental que realmente é um jogo. Ela é algo transformadora. Depois eu não sei o que aconteceu, mas enfim, isso me chamou a atenção e acho que você falando traz isso, sabe? Porque realmente às vezes na crise a gente tem falta de dinheiro, a gente tem falta de algumas coisas, mas a gente consegue achar um jeito de estar ali. Uma coisa que é fato e talvez você concorde, eu queria saber a sua opinião, crise passa, né? Então, olha que louco isso, né? Na verdade, não só passa, eu acho que melhora o cenário mundial em si, porque se a gente olha historicamente, sempre depois de uma crise depois vem uma melhora, uma melhora bem, bem, bem grande, né? Nós mesmos, nós seres humanos, para a gente andar, para a gente crescer, a gente teve que gerar uma crise ali para depois fazer isso, né? Então, eu acredito que não só passe, mas como melhore. porque cada vez mais a gente vai tendo inclusive mais conhecimento, né? A internet traz isso para a gente, né? Então, depois de uma crise, tem uma expansão de volume que é fora do normal. Uma vez, a gente vai falando, vai conectando coisas aqui e eu acho que é legal de trazer, né? Eu sou da área de educação, fui formado em educação e aí a minha professora de educação, ela falou assim, como que a gente ensina, né? Como que a gente aprende? Você está no estágio A, você quer chegar no estágio B. Alguma coisa, não pode ser uma linha reta, você aprender, precisa ter um movimento assim, precisa quebrar, alguma coisa precisa quebrar. Por exemplo, você quer aprender a dirigir, você precisa quebrar o conhecimento para adquirir um novo conhecimento, treinar várias vezes. Então a crise, eu vejo muito que é isso, né? A gente está em um ponto aqui, vai ter uma quebra, um movimento e a gente vai chegar nesse novo ponto, né? E o ponto que eu queria chegar para você é o que você acha que a pessoa tem que fazer, além de ler, é assim, tem oportunidade, como você falou, existem oportunidades aqui para a gente explorar. O que você acha que eu tenho que fazer para quebrar esse meu medo, porque o medo ele faz com que a gente fique parado, muitas vezes ele paralisa a gente e está tudo bem porque as pessoas estão com medo e ter medo faz parte, né? Mas vai passar. Como que eu faço para sair desse estágio de medo e aí o que eu faço nesse momento de crise? Eu meto a cara, invisto. Como eu faço? O que eu faço? Tudo de bola. Isso é assim. Bom, eu vou falar o que eu aprendi com os grandes, né? Não, só uma coisa que me veio na cabeça que eu tinha esquecido, né? Que eu estava falando que eu esqueci. Houve uma frase do Flávio Augusto que você me marcou, que é estabilidade não existe. Então, você... É um funcionário público, é... Ah, eu tenho um emprego fixo. A minha esposa, professora, emprego fixo e tal, ela tem só estabilidade garantida até daqui a dois meses. Acabou. E às vezes as pessoas não empreendem, né? Deixam a vida inteira, tipo, um sonho para trás porque tem uma estabilidade e a crise, ela te quebra isso. Foi legal você ter falado isso, que a estabilidade não existe porque essa empresa que eu falei que eu trabalhava, que era uma empresa grande, que pagava bem e tudo mais, o pessoal chamava ela de mãe empresa. Tipo assim, ela passou muitos anos sem demitir ninguém e tal. Era, a priori, uma empresa muito segura. só que, inclusive, na parte de informática comigo, eu saí sem ter essa coisa toda antes das demissões, mas foi insano o índice de demissão dessa empresa que era suposta de ser uma empresa muito segura. É difícil você falar segura, mesmo sendo um concurso público, é bem complicado a situação toda, sabe? Então, realmente, é bem difícil. Então, te respondendo, eu acredito que o que eu faço? A primeira coisa é mudar a mentalidade, para mim. A primeira coisa que você tem que fazer é mudar a mentalidade. Como? Lendo livros. Então, lendo livros como Pai Rico e Pai Pobre, O Segredo da Mente Milionária, ele vai te conectar com coisas longe da crise, com coisas diferentes do que você está vendo na crise, com coisas, inclusive, de oportunidade que você pode colocar na crise. Então, a primeira coisa é mudança de mentalidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo é mudança de fisiologia. Porque, no momento desse, como crise, a gente só come, 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 dorme, come, 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 dorme. E se você não tem alguma forma de você mudar a sua fisiologia, porque se eu viesse aqui hoje, no canal do Huntercast, e falasse, poxa, gente, é mesmo, o negócio está muito difícil, meu Deus do céu, a crise está complicada, eu não sei o que eu faço, poxa, gente, realmente a Amazon está com isso, poxa, o governo está isso, o Trump está falando aquilo, e está acontecendo isso, e o Bolsonaro do lado de lá está falando isso aqui no outro. O que ia acontecer? Basicamente, ia virar um ciclo aqui com todo mundo, todo mundo tentando, e, na verdade, eu vou trazer boas novas mesmo, porque, cara, essa é a minha chamada, essa é a minha chamada, isso aí sempre foi comigo assim, sabe? Então, fisiologia, quando eu chego aqui para fazer, eu me preparo aqui para o Huntercast, quando eu vou fazer uma mentoria, eu me preparo para a mentoria, quando eu vou fazer coach, eu me preparo para aquilo. E, a gente, eu já vou até falar para vocês como que dá para fazer isso. Eu mudo de fisiologia na questão de um segundo. É assim mesmo, Fábio, mas eu fui treinado, eu estudei isso muito, eu me treinei muito bem para fazer isso. Então, quando eu vou entrar em alguma reunião, quando eu vou fechar qualquer contrato, quando eu vou fazer qualquer coisa como essa, primeiro eu uso muita mentalização, outra coisa, fisicamente mesmo, eu entro num círculo que era uma coisa que eu era muito forte, e isso sempre vem na minha mente, eu entro nesse círculo, pronto, já estou pronto. parece que se eu estiver com sono, já era, não tem essa, e acontece. Mas para você fazer isso, o primeiro passo é atividade física. Ah, mas agora a gente está em casa, e você acha que dá para fazer em casa? Só para você ter uma ideia, minha filha mesmo, ela está fazendo Aikido pelo internet. O sensei Renato, ela está fazendo Aikido. Ele, assim, para os alunos não deixarem além de fazer aula, está fazendo de casa. Caraca, que louco. Aikido, eu estou no internet. 50 minutos, minha filha faz Aikido, eu pratico Aikido, pratico Iaido, faço prática de corrida, se bem que, ultimamente, eu estou gostando mais das corridas com obstáculos, né? Olha, Fábio! A próxima corrida que eu vou correr é de 10 quilômetros com 22 obstáculos, dos obstáculos mais loucos que eu pensar, alturas que eu tenho que subir de madeira do jeito que eu já fiz. para isso, eu preciso que voltar para fazer cirurgia, né? Eu já fiz duas competições grandes de obstáculo, né? Me preparei para isso e tal, levei uma galera, a galera que está do meu lado tem que estar nessa vibe, eu levei uma galera junto comigo, foi muito massa, eles nunca tinham feito isso e no final foi muito massa. Então, eu acho que você tem que mudar a sua fisiologia. Como que eu mudo a fisiologia? Está dormindo, está pensando, não, só está ruim, não sei o quê. Opa, desperta. Fica atento ao que tem que fazer. se programe. Outra coisa que eu vou falar aqui agora, né? Porque quando está em casa, às vezes parece que tem muita coisa para fazer, tem que lavar a louça, tem que cuidar de filho, tem que não sei o quê, tem que ler. Então, se programe. E parece doido o que eu vou falar aqui para você? Se programe no dia anterior para o que você vai fazer no dia posterior. Sabe quantas coisas eu coloco no meu dia? Cinco coisas só. E a gente fala, não, mas eu tenho 50 coisas para fazer, Fábio, eu tenho 200 coisas para fazer. e na verdade você tenta fazer essas 200 coisas e nem dá conta e faz uma meia boca e aquela coisa toda. Você faz cinco por dia, então chega lá, o que eu faço? No meu caso, eu tenho uma folha do meu lado, é do meu lado aqui mesmo, exatamente com as cinco ações que eu tenho que fazer. Então, a primeira ação é, aí no meu caso, eu tiro o meu momento de oração, eu tenho essa coisa, né? Isso é coisa minha, o momento que eu me introspecto, porque não seja só eu, só carne, Fábio, sabe? Só osso, eu tenho que me conectar com algo muito maior, eu acredito em Deus, de uma forma muito forte, né? Então, eu me conecto. Depois, é leitura mesmo e você, quem está começando, coloca 15 minutos no relógio mesmo, parece muito, parece pouco, parece muito, mas para uns é pouco, para uns é muito, porque, de repente, eu não gostava de ser cinco linhas, imagina ler 15 minutos, para mim era inconcebível dar conta de ler 15 minutos, hoje eu leio uma hora, né? Então, mas aí é o que falo, não, eu coloco 30 minutos lá de leitura, depois fazer atividade fixa, já são três, uai, Fábio, mas aí já acabou o meu dia. Na verdade, essas outras duas coisas que você vai fazer, você vai focar no que realmente precisa ser feito e quando você vai colocando isso no hábito, hoje, por exemplo, eu já gosto de leitura, então, basicamente, eu não preciso te colocar nas minhas cinco coisas, eu coloco as cinco coisas já que eu tenho que realmente produzir daquele dia. E muitas vezes, eu prefiro colocar três, falo cinco na minha cabeça, mas três eu coloco uma estrela do lado que essas realmente são as primeiras que eu tenho que fazer, é alguma coisa que eu tenho que fazer muito forte. E isso já projeta a gente para ter resultados inacreditáveis, inclusive tem de casa. por exemplo, uma tarefa que você pode colocar, enviar a primeira caixa para a Amazon com 20 produtos. Se vira, dá um jeito, pesquisa, faz tudo, ah, mas não sei o que, não, 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 não. Então, a Amazon, agora, já falando aqui para vocês, a ideia, a gente sai um pouco de questão de Amazon, porque eu acredito que você vai ter muito mais resultado na Amazon tendo uma mentalidade mais forte, mas a Amazon, já muitos produtos, já pode normalmente enviar. Então, você pode testar, faz o teste, entra lá no seu telecentro, seleciona o produto, send and convert, converter e enviar para a Amazon. E já vai aparecer para você se já está disponível para envio. A gente já está fazendo teste de teste de teste, muitos já estão passando. Então, eu só estou comentando com vocês, ainda não saiu oficial da Amazon, mas a gente já está, você já pode olhar, muitas pessoas da mentoria já estão enviando bastante. Então, além de nós aqui, outras pessoas já estão fazendo isso, são pessoas que eu já tenho contato mais direto, eles têm acesso às estratégias técnicas meio que assim, o tempo todo e tudo mais. Mas eu já estou comentando aqui com vocês sobre isso, e eu acho que é isso, Zé, sabe? Primeiro, mentalidade. Segundo, um esforço físico para que você faça isso. O Tony Robbins, ele dá uma dica nessa questão de físico, de quando você está fazendo exercício, por exemplo, como eu vou fazer exercício? Você vai fazer lá abdominal, vai fazer uns polichinelos na sua casa, tem um monte de vídeo na internet que pode te ensinar nisso, e no final você dá uma intensificada muito forte, que você... e deixa acalmar o corpo. Gera uma criatividade e já deixa um caderninho do lado para você anotar, porque vai vir ideias do que você pode fazer com a crise. Outra coisa que eu acredito e é uma coisa que eu vou falar aqui para você... Eu levei muito... Eu tive que ler muitas vezes o livro Pai Rico, Pai Pobre para falar isso aqui para você. Invista. Invista. Aprenda a investir. Nós temos hoje... pelo amor de Deus, hoje a gente tem quem está no Brasil, quem está em qualquer lugar. Hoje a gente tem tesouro direto. Não deixa dinheiro na poupança, pelo amor de Deus. Poupança, você vai tirar esse dinheiro, você já vai perder dinheiro. vai aprendendo, estuda, simplesmente coloca assim, tesouro direto no YouTube. Assiste algum. Tem um monte de youtuber ensinando. Vai transferindo. Sabe, eu não estou falando aqui de mil reais, mil dólares, não. É 200 reais, 100 reais todo mês. Você vai colocando uma conta. Eu, particularmente, no Brasil, tenho uma conta da Rico. rico.com.vc A XP comprou a Rico, mas eu acabei ficando da XP e da Rico, acabei ficando só com a Rico porque eu acho o visual deles muito mais fácil. É clicar lá, investir em tesouro direto. Vai colocando dinheirinho. Começa. Aprende sobre isso, pelo amor de Deus. Senão você vai viver apagando incêndio. Hoje a gente tem uma perspectiva de vida muito grande. Eu quero trazer uma nova mentalidade de crise aqui. Oportunidade. Se você aprender agora, inclusive, tem coisas na bolsa que a gente pode comprar agora num valor e eu estou falando assim e eu não estou indicando nenhuma empresa aqui. É simplesmente para você estudar, entenda. Agora, a pessoa que eu acompanho, essa sim eu posso falar para vocês. Se o Zé até puder colocar aí para mim, é o Warren Buffett. Ele é o cara que eu gosto de saber como que ele investe. É um cara que investe em empresas... Ele chama de... Vou falar o investimento que eu gosto. Investimento fundamentalista. Eu sei quem é o dono da empresa, eu sei a estrutura da empresa, eu sei que a empresa investe em tecnologia, eu já vi os cinco anos dela na questão dos ativos dela, o que ela tem de lucro líquido real. E o legal das empresas, muita gente que não sabe ainda, gente, as empresas grandes, elas mostram tudo isso de uma forma real. Lucro líquido. eles não têm medo de falar para vocês qual o lucro líquido, porque se ele mostrar a realidade, ele vai saber que ele vai ter mais acionistas na bolsa. Sabe? Vou falar só de um aqui, eu não estou indicando, eu não estou indicando, eu não posso fazer nenhuma indicação, mas é o seguinte, vamos falar de Amazon. É porque eu estudo a Amazon para a questão de investimento em bolsa já tem um bom tempo. Vocês acham que a Amazon investe em tecnologia? Algumas perguntas, né? Na verdade, gente, é assim, deixa eu falar um negócio para vocês, a gente tem relatórios, então é no Google mesmo, relatório financeiro da Amazon, você vai ver tudo. No site tem, tem relação com os valores, o negócio tem também nos próprios sites. É, se a Amazon teve lucro nos últimos cinco anos, eu vou falar para vocês que é fora do normal, mas se ela tem dívida, quanto que é a dívida, como é que funciona e são alguns indícios que eu gosto muito de olhar e depois a gente vai lá e investe, né? Então, essa possibilidade de você pensar um pouco fora da crise, sabe? Pode estar duro, pode estar difícil, mas é o seguinte, mesmo que esteja duro, mesmo que esteja difícil, você tem que se programar para isso, você tem que estar na sua mente que é possível se programar para que numa crise posterior que vai existir de novo, gente, daqui mais uns cinco, dez anos, não é premonição, não é nada disso, é simplesmente... Alguma coisa vai acontecer, não tem como. Porque é histórico, não tem como, vai acontecer. Se você, daqui para cinco anos, e cinco anos não é nada, gente, não é nada, 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 inclusive... A gente teve crise em 99, em 2003, em 2002, em 29, em 38, em 53, fora as guerras aí no meio, né? Fora as guerras, né? Então, o que acontece? Se você já se programa agora, o massa de você estar entrando nesse Huntercast hoje, talvez essa seja a pegada mais forte do Huntercast de hoje, é ter esse poder de decisão. Eu vou investir para o meu futuro. Porque poucas pessoas sabem, eu não sei por que eles vão na escola, eu não sei. Se você pega, se você tem um filho hoje, ou se não... Meu Deus do céu, se você começar a investir hoje, se você colocar 250 reais, ou 250 dólares que estão fazendo o Brasil, por 10 anos, você está livre financeiramente. Fazer 250 reais, por que todo mundo não faz isso? É tão pouco? Aí, a grande pergunta, por quê? E por que os grandes fazem? Porque é anos, e nós brasileiros nós fazemos o quê? Nós somos imediatistas. Para mim, um ano, o brasileiro já pensa que em um ano é muita coisa. Ah, eu nem sei se eu vou estar... Nossa, quando eu escuto isso eu chego a arrepio. É uma pessoa que provavelmente está próximo de mim, assim, próximo mesmo, cinco mais próximos meus, como a Raquel aqui, a Raquel Silva, da mentoria, são pessoas muito próximas comigo, são pessoas que eu gosto de me relacionar, eu gosto de estar junto com ela, né? E eu acredito que cada vez mais, cinco pessoas que estão próximas de você, é o que você está respirando, é o que você tem de resultado, é o que você tem de, inclusive, perigoso, proposta para o seu futuro. Você já olha aquela pessoa, basicamente, as cinco pessoas que estão próximas de você, mais próximas de você é do que está acontecendo disso, sabe? Então, pensa nisso, investe, é cinco dólares, é cinco reais, inclusive, Zé, você pode colocar aí, é challenge, 52 weeks, é desafio, 50, de 50, pode escrever desse jeito, desafio de 52 semanas. Ah, maravilhoso isso, fantástico. É, desafio de 52 semanas, eu fiz esse desafio para o pessoal da mentoria, porque quem está comigo, eles vão ter que investir. Tem vários, só que a CISD no Google, é incrível. isso que eu vou falar, então, você vai fazer o seguinte, você vai no Google, vai escrever, desafio de 52 semanas, tá? Inclusive, eu mostrei o meu desafio para o pessoal, né? O meu desafio é uma viagem muito louca, eu amo viajar, né? Eu sou doido com viagens, com sushi, essas paradas me deixam muito feliz. Viajar e comer sushi é comigo mesmo, né? Mas, assim, a gente montou uma estrutura para o daqui um ano, uma viagem muito louca, né? Eu já fiz muitas viagens, mas eu gosto de fazer esses desafios. Mas se você nunca investiu, faça esse desafio de 52 semanas. Para que ele serve? Primeiro, para você acostumar a separar o dinheiro. Começa com quanto? Se você estiver no Brasil, você vai começar com 5 reais. Se você estiver nos Estados Unidos, você vai começar com 5 dólares. Então, procura aí, desafio 52 semanas, vai estar lá. Toda sexta-feira, você vai colocar esse dinheiro em algum lugar. Pelo amor de Deus, não coloca, não faz desafio 52 semanas com a conta que você já tem, a sua conta corrente, que você está mexendo dinheiro lá. Sabe por quê? Você vai gastar. Abre uma nova conta, vai no banco, fala assim, eu quero abrir uma nova conta. Você pode até abrir uma conta poupança. Não estou falando que você vai deixar esse dinheiro na conta poupança, mas você tem que separar ele. Então, abra uma conta poupança, ou abra uma conta corrente também, se você quiser, mas normalmente a gente abre a conta poupança. O nome da minha conta poupança, o nome dessa conta minha, é Conta da Independência Financeira. Isso, inclusive, eu aprendi com o T. Ravecker, que é um, eu indico demais, o Milionaire Mind Intensive. o nome do livro é o Segredamente Milionária, mas ele tem um evento, inclusive no Brasil, é o pessoal da Experiência de Sucesso, que faz, quem pesquisar isso, vale a pena demais vocês fazerem isso. Aqui nos Estados Unidos é a MMI, Milionaire Mind Intensive, tá? Um treinamento aqui nos Estados Unidos, tem no Brasil também. E, pra você, eu estou falando de investimento aqui, porque é nesse momento de crise mesmo, foi nesse momento de crise que caiu na minha ficha, que eu falei assim, eu preciso investir, eu tenho que ter, se eu ficar seis meses sem trabalhar, um ano sem trabalhar, o que eu faço? Em vez de eu ficar desesperado, agora eu vou vender minhas ações na bolsa, aí agora eu vou, ai meu Deus do céu, agora eu vou morrer, entende? Então você consegue pensar mais friamente, ver um cenário diferente, inclusive dentro da Amazon, nesse momento dessa coisa toda, nós, agora eu tenho uma equipe, pessoas pesquisando e tal, essa coisa toda, mas eu decidi e falei assim, cara, eu vou sentar minha bunda na cadeira de novo, ficar algumas horas pesquisando. Então eu encontrei um produto que, nesse ano inteiro, a gente não encontrou nada parecido. Estava vivendo insanamente. Eu fiz até um videozinho aí pro Zeca, deu um olhar, pra ele ver o que que tá rolando. Aquilo ali, a gente simplesmente, cara, hoje é cinco vezes daquele vídeo que eu passei pra você, que a gente tá agora fazendo. Então, assim, só que a minha cabeça tava, em vez de eu, entende? Vocês tão entendendo o que eu tô falando? Em vez de eu ficar, ai meu Deus, e ai meu agora, ai meu emprego, pera, eu tenho uma reserva onde que eu posso fazer as coisas acontecerem e ter mais criatividade. Ó, só pra apontar aqui, eu fui atrás dos desafios que eu fiz duas semanas, pra ilustrar melhor pras pessoas. Basicamente, você vai investir um dinheiro X por semana e na outra semana você aumenta. Então, se você começar com um real nessa semana, semana que vem você vai com dois, na outra semana com três e assim vai. Cara, com um real, tá? Um real por semana, Fabio, você consegue no final de 52 semanas, mil trezentos e setenta e oito reais. Mil trezentos e setenta e oito reais. E vai ter gente que devem falar, ah, mas isso aí é pouco, não vai adiantar, não vai pagar nem minhas contas. Você não tá entendendo. A ideia não é essa. A ideia é criar um hábito. Porque se agora, se ontem você investiu um dólar, um dólar ou um real, quando você tiver mais, você vai investir mais. Exatamente. Eu, Fabio, sou assim, eu invisto 10%. Gente, deixa eu falar um negócio pra você. Eu vou falar um negócio que eu falei na mentoria. Se você tá num avião e tem uma crise dentro do avião, você tem que colocar a máscara de oxigênio em quem primeiro? Se você tem uma criança do seu lado, se você tem um idoso do seu lado, você quer salvar eles. mas você tem que colocar a máscara de oxigênio em quem primeiro? Se você não colocar em você, você não vai salvar ninguém. Então, você vai ter que colocar o oxigênio em você. Esse oxigênio que eu tô falando aqui, que eu tô representando ele de oxigênio aqui, é o seu investimento. É você separar 10%. Na verdade, quando a gente começa a melhorar as coisas, você não separa 10%, você separa 20%. Eu, muitas vezes, a maioria das minhas vezes é 20% e eu sempre tendo a chegar a 30% de investimento do que eu recebi. Mas por quê? Mas começou pequeno. Começa pequeno, vai aumentando, vai aumentando. Então, o challenge, eu gosto dele de 5 dólares ou 5 reais, que é muito factível para as pessoas, muito real. 5 reais por semana é menos de 1 real por dia. Então, como é que funciona? Hoje, sexta-feira, inclusive hoje é sexta, né? Hoje, por exemplo, o meu foi, eu tô começando agora, até compartilhei com o pessoal da mentoria, hoje o meu foi 20 dólares. Mas por quê? Porque em 52 semanas, eu vou ter 6.700 dólares. Sabe o que eu vou fazer com 6.700 dólares? Mano. Tô rápido numa viagem. Vai ter gente que vai falar, mas 6.000 dólares? Você é doido, não sei o quê. Gente, mas eu tô me programando pra isso, é daqui a um ano. Sabe? E se eu não me programasse, provavelmente eu nunca nem faria uma viagem com mais que eu tô me programando. O que a minha filha já sabe, eu tenho fotos aqui no meu mural, tá ali as fotinhas do que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer. A viagem é daqui a um ano, mas já tô estudando tudo sobre o local, eu já tô vendo pessoas que já foram, dicas, essa coisa toda, tá muito massa, uniu a família, tá muito louco isso. É daqui a um ano, mas eu tô me programando agora. Mas você que não se programou ainda financeiramente vai fazer isso. sexta-feira hoje. Começa hoje. Hoje é... Ih, cara, é muito louco isso. A ideia é toda sexta-feira. Então já imprime esse negócio aí, desafio de 52 semanas. Hoje, hoje dificilmente o pessoal vai conseguir abrir conta se tiver no Brasil, aqui nos Estados Unidos, ainda dá. Você consegue abrir conta em alguma corretora, muito fácil. Abre conta. Tem essa conta com lá. Sem patrocinar nenhum banco, porque a gente não é patrocinar. Dá um jeito. Abre uma conta. Nubank, pague seguro. Mercado pago, dá pra você investir em CDC no Mercado Pago. Você coloca lá no Mercado Pago. Faz, ó. É o seguinte, abre uma conta poupança. Vai ver aí banco online, Nubank, igual você falou, algum banco. Faz, só faz. coloca isso como a sua prioridade, como se você... Quando eu decidi isso, eu falei assim, meu Deus do céu, por que eu não tinha tomado essa decisão antes? Mas em vez de eu ficar pensando por quê antes, ainda bem que hoje eu mudo minha cabeça. É hoje, é de hoje pra frente. O que foi pra trás já foi. A pandemia já foi. O que foi pra trás foi... Não, ainda tem, Fábio. Não, é de hoje pra frente. Muda diferente. Abre essa conta. Na próxima sexta-feira, você vai colocar quanto nessa conta? Cinco reais, quem tá no Brasil. Cinco dólares, quem tá nos Estados Unidos. Na outra sexta-feira, quinze dólares. Dez dólares, perdão. Ou dez reais. Na terceira, você vai fazendo de cinco em cinco. Fábio, eu acredito que eu não consigo fazer de cinco ainda. Pode fazer de um. Um dólar, um real. Pelo menos você gerou o hábito. Só faça. Gere esse hábito. Mesmo que seja um real, um dólar. Eu gosto dos cinco dólares, cinco reais, porque você, poxa, com seis mil dólares, por exemplo, se você tiver com seis mil e oitocentos reais, gente, com mil reais, já investe muito bem na bolsa, sabendo investir, claro, né? Mas, e já não é mais mil, é seis mil. E se você investe, por exemplo, na bolsa, ou investe em produtos na Amazon, que é uma coisa que eu reinvisto muito, cada vez mais, você faz o que a gente chama de juros sobre juros. Se você comprou com juros, agora você vai ganhar outros juros, porque você vai ter percentuais, vai aumentando, vai crescendo, e vai fazendo a coisa acontecer. Então, num momento de crise, e eu, graças a Deus, eu gostei muito do pessoal do Telegram ter falado aqui, ter escolhido esse tema, porque a gente está nesse momento agora, é muito, muito, muito forte, né? eu já tinha comentado aqui do Bernardinho, que ele fala que é voltar ao básico, falei para vocês o que na Hunter Cash anterior, o que é esse básico, se você não assistiu, assiste a Hunter Cash anterior, que eu falei alguma coisa sobre como você pode, estar numa crise como essa, o que você pode fazer para voltar no básico, né? E o básico nosso é pesquisa, o básico nosso é enviar produtos, e fazer isso tudo. Cara, Fabião, eu acho que está show, porque ele vai adicionar duas coisinhas, uma que você deixou reservada, e eu pontuar uma coisa só, que além da noção de investimento de dinheiro, eu acho que nós brasileiros, fomos muito criados com a noção de 0800, de não entender, essa noção do que eu coloco dinheiro, a diferença do que eu estou gastando, do que eu estou investindo, né? Isso é comum, até com antigamente, que a gente comprava, aquele multidão de CD, pirata, vou instalar meu Windows pirata, ou Adobe pirata, há uns anos atrás, eu falei, cara, vou parar, porque eu uso, por exemplo, pra caramba, pô, eu vou pagar por isso, porque alguém fez aquilo ali, e eu vou pagar por aquilo ali, que a galera teve, né? Eu adorava Game of Thrones, sempre, eu falei assim, não, vou parar de assistir Game of Thrones, o Torrent, porque é uma série que eu gosto muito, que me deixa aqui, me entretém todo dia, toda semana, eu vou colocar meu dinheiro ali, pra pagar pra eles, que estão construindo esse conteúdo pra mim. Então, eu acho que essa mentalidade também, às vezes, a gente, meio que perde aqui no Brasil um pouco. Uau, Zeca, deixa eu, deixa eu, deixa eu falar algo sobre isso. Maravilha. Deixa eu só encatar então, uma pergunta final, que daí a gente já, já encaixa aqui pro final, pra você, tá? E eu queria que você falasse pra gente, se você acha que, a gratidão pode influenciar alguma coisa, nesse momento. Uau. Tá? Então, encaixa, deixa eu falar sobre essa questão, que foi o seguinte, pra você que tá assistindo, pra você que tá escutando, isso eu aprendi já tem alguns anos, o maior investimento, o maior investimento vai ser investir em você. Hoje as pessoas, o pessoal da mentoria uma vez me viu, né, mostrando aí a questão de, ah, recebeu 200 mil, 300 mil na mesma semana, como assim, né? 600 mil, e, e assim, na verdade, as pessoas nem imaginam o tanto que eu já investi de custo, talvez, se eu fosse falar aqui, o pessoal ficaria maluco, né? Se eu falar de mentoria aqui, por exemplo, de 100 mil reais. Como assim? Tem gente que fala assim, você é maluco, você não existe isso, você vai pagar 100 mil reais pra uma pessoa, sua mentora por seis meses? Você é louco, você, tem gente que pensa isso. Agora, quando você muda um pouquinho de mente, lendo essas coisas todas, a pessoa, quem já tá mais esperto, vai pensar o seguinte, beleza, eu invisto 100 e recebo um milhão. Porque aquela pessoa já tem frutos de pessoas com um milhão, a pessoa já colocou em prática pra receber um milhão. Então, hoje, por exemplo, tem mentoria nossa aqui do Amazon Hunter que é dois mil dólares. Mas dois mil dólares? Como assim dois mil dólares? Gente, eu sei disso, quanto mais a gente paga, mais a gente vai atrás pra fazer a coisa acontecer. se eu paguei dois mil, eu preciso de ter o recebimento desses dois mil de volta. É batata. E a minha mentoria, na verdade, em vista de outras mentores que eu já fiz, particularmente, não chega nem perto. Mas por quê? Porque eu acabei querendo deixar um pouco mais acessível, mas eu deixo acessível entre aspas, porque eu escolho a pessoa que vai trabalhar comigo nessa questão de mentoria. Não tem link pra comprar, não tem nada disso. a pessoa tem que aplicar, tem que ser aprovada aqui no Amazon Hunter, eu tenho que ligar, saber se está, depois de aprovada, eu ligo, só depois de aprovada, eu ligo e vejo se é isso mesmo. E aí, sim, sabe? Mas o que acontece é o seguinte, o investimento, só pra você ter uma ideia, e a galera da mentoria já sabe que eu sou muito forte nisso, mas ainda dessa semana, foi legal você ter falado, porque nessa semana teve uma pessoa da mentoria, mas ela também é nova, agora ela está pegando mais a pegada da mentoria, ela falou, ela me mandou vários livros no WhatsApp, vários, e me mandou uma mensagem assim, ó, Fábio, se você quiser compartilhar com o pessoal da mentoria, e ela estava ao vivo ainda com a gente na mentoria, eu conversei com ela pessoalmente na frente de todo mundo da mentoria pra gente desvincular isso, já tinha feito uma vez, e logo nos primeiros das mentorias, muito tempo atrás, o pessoal ficava, teve uma pessoa que falou, não, eu já criei uns vídeos assim, vou disponibilizar, aí eu, opa, 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 não é nosso lugar pra isso, mas depois nunca tinha acontecido mais, e na semana passada, essa semana eu tive mentoria, a gente tem sempre, na semana passada, na terça-feira, uma das pessoas da mentoria falou, eu te mandei o livro, mando pro pessoal, e eu falei pra eles o seguinte, não é, a gente não vai fazer isso, na verdade, nem precisa mandar aqui, se você quiser colocar no Google, aí você vai achar o livro, qualquer um aqui, o livro que vocês quiserem, vocês vão achar, agora, o papel é, vai lá na livraria e compra, compra esse livro pra rico e pra pobre, compra, compra o livro, Os Segredos da Mente Milionária, hoje eu devo ter um pouco mais de 300 livros, quando eu vim para os Estados Unidos, pensa no retorno, cada vez mais a gente está trazendo aos poucos, mais, então agora aqui, eu estou comprando mais aqui, mas assim, paga lá, porque vai te fazer você ler mais, é muito louco essas paradas, isso é coisa de mentalidade mesmo, do ser humano, então compra, investe em você, faz a coisa acontecer, ache o mentor, quando o mentor me cobra 100 mil reais, eu amo, eu falo assim, caracas, que massa, é isso aí, tem que ser assim, eu sei que não é todo mundo assim, eu não espero que todo mundo pense assim, mas, se você for olhar os grandes, você vai ver o Tony Robbins falando assim, olha, inclusive a mentoria do Tony Robbins, eu não vou falar o valor aqui não, procura, procura o valor da mentoria do Tony Robbins, primeiro que ele não, assim, você tem que ter resultado financeiro de muitos milhões para ter uma mentoria com ele, você já tem que estar faturando muitos milhões, mas ele tem uma escadinha, e depois você dá uma olhadinha, quanto que é para estar com o Tony Robbins, vale a pena? Cara, cada um tem o seu peso e medidas, então, vale sim a pena, eu acredito que o melhor investimento vai ser o investimento em você, para a gente finalizar aqui hoje, eu vou falar sobre a gratidão, obrigado, Zeca, por lembrar dessa questão, porque, o que aconteceu? essa semana, eu sempre venho falando muito de gratidão, né, que eu aprendi com a Oprah Winfrey, e ela fala muito que a mudança de vida dela foi por causa da questão da gratidão, e aí começou a ter journal, a Gratitude Journal, que é o jornal de gratidão, você vai colocar três, três coisas porque você é grato durante o dia, o que que eu fiz? Eu fui olhar mais, eu já tenho um bom tempo que eu gosto muito desse assunto de gratidão e tudo, eu quero até trazer aqui para vocês alguns estudos científicos sobre isso, sobre o poder da gratidão, ah, Fábio, mas eu vou agradecer na crise? Bom, é uma decisão que você vai poder tomar hoje, de acordo com o que eu vou falar para você, né, é uma gratidão de que você abraçou o seu filho, e foi aquele abraço gostoso, sabe? Ou você, nossa, o esposo deixou uma flor para a esposa, você colocou, você deixava o chinelo na frente da sala e você colocou o chinelo onde que era para ser colocado, aí a esposa, caramba, olha que legal isso, eu sou muito grato por isso, né, a pessoa estava lá com a escova de dente, pasta de dente, ela deixa a tampa da pasta de dente toda vez aberta, aí uma vez ela fecha e você olha, nossa, olha que massa, eu sou grato pelo que aconteceu, parece coisa pequena, mas é assim que se faz, olha para você ver, um estudo aqui, de Massachusetts, mostra que se você tem o estado de gratidão, melhora doenças cardiovasculares, olha que loucura, tem um estudo de neurocientistas, que eles falam que você tem menos problema de saúde, que você, olha, tem uma pesquisa, eu vou passar, olha que loucura, eu vou passar aqui para vocês, olha, olha isso, gente, olha isso, eu sei que está em inglês, tá, mas, puxa, deixa eu, uai, fui passar o link aqui, apareceu um link do, não, foi um link errado, peraí, deixa eu, clicar aqui no artigo, eu vou mandar para vocês, olha isso, gente, eu preciso de compartilhar essas coisas com vocês, para que vocês vejam, tanto que é poderoso isso, esse primeiro aí, foi um estudo feito em Wharton, que, são benefícios fora do normal, só de você estar grato, só de você estar grato, olha essa pesquisa que eu fiz aqui, eu vou, olha essa pesquisa aqui, essa pesquisa aqui, ela mostra que, a gente tendo essas emoções de gratidão, gera uma redução de 23% de hormônios ligados ao estresse, a gente está falando aqui de crise, normalmente a crise, ela está muito atrelada com o quê? Com estresse, 23% é muita coisa, eu quero te falar, e tem um detalhe, ela aumenta em 100% no nível de DH e DHS, que é aquele hormônio que a gente fala aí, de hormônio da juventude, olha que louco isso, presta atenção, nas coisas simples que a gente está fazendo aqui, e eu gostaria de relembrar o que a gente falou daqui, primeiro, leitura insana, durante essa época que você está em casa, segundo, fisiologia, tá, então na questão da leitura, tem a questão de blindar o mindset, para de ficar escutando coisa ruim, vai escutar podcast de pessoas boas, escuta um Tony Robbins, escuta um T. Rav Ecker, vai nessa galera, se liga em pessoas que estão trazendo coisas positivas, tá, Robert Kiyosaki, tá, vai trazendo essa galera, vai pegando essa galera, né, então, o que que acontece? O terceiro, são quatro, né, o terceiro é investir, faz o Challenge 52 semanas, vai valer a pena, e eu espero, que de todo mundo que está assistindo aqui agora, hoje, todo mundo que está assistindo aqui agora, hoje, de todo mundo que vai estar escutando esse áudio, daqui um ano, vocês fizeram esse Challenge aqui, vocês vão ter dinheiro, talvez vocês nunca juntaram, de repente, você nunca conseguiu juntar 7 mil dólares, mas daqui a pouco você vai, 7 mil reais, aí você faz o quê? Mais um Challenge, já são 14 mil, olha a brincadeira boa, já mais um Challenge, 28 mil, e você tem quantos anos? Se você tivesse feito isso, há 3 anos atrás, sabe quanto você tinha hoje na conta, em vez de ser zero? Em vez de estar com dificuldade? 24 mil reais na conta, 24 mil dólares na conta, se fosse há 3 anos atrás, imagina 5 anos, e eu tenho uma expectativa aqui, de, poxa, olha isso que louco, olha isso que louco, de você fazer, você que está escutando aqui hoje, para daqui 3, 5 anos, você lembrar de um Fábio, que quis vir na internet, compartilhar algumas coisas com vocês, e isso é muito louco, e de repente está agradecendo, de alguma forma, sabe, de eu ter deixado esse legado, todo mundo que está aqui, se tiver uma pessoa, que daqui 5 anos, se a gente passar por uma nova crise, ele falar, caramba, eu já tenho uma conta de segurança, essa financeira aqui, vai ser muito legal, tá, investir, e o outro, é ser grato, mas mais do que ser grato, é um exercício, todo dia, inclusive, quem quiser comprar, e é muito massa, é o jornal, é um jornalzinho, de gratidão, né, onde você, todo dia, você vai escrever, 3 só, só 3, ah, isso aconteceu comigo, isso, isso, eu sou grato por essas 3 coisas hoje, só isso, níveis de estresse dentro de você, vão diminuir, ah, os hormônios da juventude, vão começar a florescer cada vez mais, é, se você der uma olhada nesse artigo, que eu passei aqui, são benefícios, que você talvez nunca nem imagine, que, um poder de gratidão, vai gerar, para você, um deles, é dormir bem à noite, só para você ter ideia, você vai dormir melhor, outro deles, é ser o melhor líder, olha que louco, se a gente está falando aqui, de empreendedorismo, se a gente está querendo falar, de sair de crise, olha o tanto que, olha o tanto que está conectando, gratidão, está, com o que a gente está falando aqui, de crise, né, e gente, lembrando, que ainda não está no Telegram, então nós temos, se é que você coloca aí de novo, o link do Telegram, na verdade, não tem volta, né, anzerhunter.org barra não tem volta, vocês aqui do Huntercast, apelidaram aí, o nosso canal, como não tem volta, né, então é uma coisa muito bacana, eu estou, agora a gente está no momento, no Telegram, de eu falar da Amazon, é importantíssimo, que a gente saiba, ah, eu acho que foi sem link, Zé, acho que vai ter que colocar o HTTPS aí, é, e, eu acho que a gente tem que saber, a empresa que a gente está crescendo, sabe, que a gente está querendo, cada vez mais crescer, e agora eu estou falando mais sobre a Amazon, inclusive, né, estruturas, eu gosto de saber quem é o dono, o que está acontecendo, a projeção de futuro, então eu estou fazendo áudios, de insights, para que vocês possam, cada vez mais, ter mais resultados dentro da Amazon, e mais do que isso, gente, não estou falando só de dinheiro aqui, por isso que a gente está trazendo, esses Huntercasts de Mindset também, para você ampliar isso para a sua família, ampliar isso para você, para as suas finanças, para os seus relacionamentos, para tudo o que está gerando dentro de você, né, e é isso aí, eu acho que agora a gente já, já, nossa, agora que eu vi ali, Zé, já tem uma hora e 18 que a gente está aqui, normalmente os Huntercasts, eles são de 50 minutos, 45, 50 minutos, mas tem vez que é assunto que, igual esse, é, por exemplo, nossa, é louco, né, na mentoria mesmo, a gente fica às vezes 3, 4, 5 horas de mentoria, porque a galera, esse assunto que a gente vai tomando, é claro que a gente fala muita coisa técnica, muita estratégia para escalar as vendas, de uma forma muito forte, mas é coisa que eu gosto, né, então a gente vai compartilhando aqui com você, obrigado, Zé, que eu pelas perguntas, foi ótimo hoje, nossa, foi fantástico. Eu que agradeço, Fabio, por estar aqui de novo com você, obrigado para todo mundo que acompanhou a gente, deixa seu gostei, por quê? Por dois motivos, para a gente saber se você gostou, e também para que a gente consiga chegar a mais pessoas, o YouTube, ele tem essa plataforma, essa coisa que eu gostei, é importante para mostrar para as outras pessoas parecidas a você, então é importante para a gente também esse gostei, então deixa aqui o seu like, compartilha, se você acha que vale a pena compartilhar também, né, e é isso aí, eu acho que se você conseguir internalizar um pouquinho das coisas que a gente falou hoje, esses dias de quarentena, esses dias mais difíceis passarão e você vai sair muito melhor, não é mesmo, Fabio? É, exatamente, tem uma galera ali, Arlete, falando obrigado pelo conteúdo de hoje, foi muito legal, Luciana, Luciana sempre está aqui, agradecendo aí pelo Telegram, Luiz, gente, fantástico estar com você, já tem um pessoal bem carimbado aqui já com a gente, gente, né, isso que é legal, ó, eu vou colocar a Fabião então para a gente encerrar aquele áudio do Jobber direitinho, aqui com a imagem dele, para a gente ver, gente, ó, isso aí eu recebi no meu WhatsApp, eu queria compartilhar com vocês, né, eu coloquei lá no Telegram, mas eu estou amando essa galera aqui do Huntercast, está muito massa, e foi muito, é muito massa poder gerar essas coisas, e a gente finaliza com isso, e nos vemos no próximo Huntercast, vai ser o Huntercast número 13, olha só, são 13 Huntercasts já, quatro meses, a próxima sexta-feira é 2pm Eastertime e 3 horas do horário do Brasil, fiquem com Deus, um forte abraço, valeu Zeca, deixa o áudio aí para a galera, e vamos que vamos, vamos lá, vamos soltar aqui, Fala Fábio, bom dia, como é que você está? Rapaz, hoje não tem como eu participar da reunião com você, graças a Deus, eu estou muito busy, rapaz, estou muito busy, eu preciso de ter essa reunião, que eu preciso te mostrar o que eu estou, o que está acontecendo comigo na Amazon agora, estou vendendo demais, graças a Deus, e graças a você também, e estou vendendo igual água, igual água, aliás, o dinheiro que eu tinha sal, já foi todo, aí para o final agora, eu cheguei no meu patrão, pedi o cartão dele emprestado, ele me emprestou, falei, mês que vem eu te pago tudo que eu usar no seu cartão, aí ele me emprestou, e estou indo, mas é isso aí, veio para mim, é porque é por uma boa causa, eu preciso te mostrar o gráfico lá, como que está, o aplicativo aqui, muito obrigado, desde já já te agradeço demais, demais, mas demais mesmo, e aí,